O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, confirmou em entrevista ao jornalista Ademir Quintino que o clube sondou a situação do lateral-direito argentino Fabrício Bustos e do meia-paraguai Oscar Romero. Procuramos saber a situação dele, Bustos, sim, mas valores inviáveis ao clube. Não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, afirmou, com relação ao Oscar. Nós tivemos uma conversa para entender a necessidade dele, mas não foi agora. Foi no ano passado essa situação e também ficou inviável pelo clube na parte financeira. Fabrício Bustos foi pedido pela torcida do Santos após o delo do clube contra o Independiente nas oitavas e final da Copa Sul-Americana de 2021. Oscar Romero também enfrentou o Peixe no ano passado pelo San Lorenzo, mas na terceira fase da Taça Libertadores, o executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, confirmou em entrevista ao jornalista Ademir Quintino que o clube sondou a situação do lateral-direito argentino. Fabrício Bustos e do meia-paraguai Oscar Romero. Procuramos saber a situação dele, Bustos, sim, mas valores inviáveis ao clube. Não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, afirmou, com relação ao Oscar. Nós tivemos uma conversa para entender a necessidade dele, mas não foi agora. Foi no ano passado essa situação e também ficou inviável pelo clube na parte financeira. Fabrício Bustos foi pedido pela torcida do Santos após o delo do clube contra o Independiente nas oitavas e final da Copa Sul-Americana de 2021. Oscar Romero também enfrentou o Peixe no ano passado pelo San Lorenzo, mas na terceira fase da Taça Libertadores.